Oi, oi gente! Eu sou a Nathalia Emei, tá começando mais um vlog aqui no canal. Galera, é o seguinte... Gente, olha a bagunça do meu guarda-roupa. Isso aqui eu fiz pra achar uma roupa, dá até vergonha de mostrar. Mas como diz minha mãe, eu tenho que mostrar pra eu tomar vergonha na cara, entendeu? Eu e o Brindy, eles estamos indo no shopping. Tô me cobrindo aqui porque tá bastante frio, tá ventando. Tá ventando não, né? Na verdade tá chovendo. E é isso, galera. Estamos indo no shopping, eu já estou prontinho. Só não sei se eu vou com o cabelo assim ainda, ou se eu vou trocar de penteado, tô decidindo ainda. Gente, meu olho, ele tá com uma alergia bem aqui. Tipo, tá coçando bastante. Não sei o que aconteceu. Mas a gente vai no shopping. Pra que vocês vão no shopping, galera? Já tá quase de noite, né? Tipo, entardecendo, meio de noite. E a gente não almoçou até agora. A gente tá com muita, muita fome. Então, assim, a gente tá indo almoçar. Eu provavelmente vou comer um achocolatado antes de ir, porque eu tô com muita fome, tenho medo de passar mal. E o Brenner vai comer só lá no shopping. Vai demorar bastante ainda, né, galera? Mas, vamos ir agora. Deixa eu até mostrar ele pra vocês. Como ele está indo. Quase eu caio. O Brenner está aqui. Meu bem, ele tá preparado pra ir pro shopping. Eu tô com fome, né? Ai, meu Deus do céu. Gente, aqui em casa tá parecendo uma caverna. Porque o estúdio, ó, tudo fechado. A luz daqui queimou. Vocês acreditam? Eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, ela está bem aqui. Tipo, ela pifou total. Fez um estralo. Eu fiquei morrendo de medo, como sempre. Ui, quase eu caio. Eu fiquei morrendo de medo, como sempre. Mas, é assim, né? Deu um estralão ali no painel. É isso, galera. Vamos embora lá pro shopping. Galera, cheguei em casa. Já corri aqui pra editar esse vídeo e vocês não acreditam. Eu perdi os takes da gente indo pro shopping. Não sei se eu não gravei. Eu não sei o que aconteceu, que eu gravei tudo em time-lapse. Então, tipo, foi tudo muito rápido. Eu fui conversando com a câmera e ficou gravando rapidão. Mas, é isso, galera. Agora, vocês vão ficar com o take já da gente... Quando a gente achou a gatinha e teve que fazer o resgate na rua, né? Mas, enfim. Me desculpem aí. Mas, é isso. A gente vai dar tudo certo. Bem, que caixa que é aquela ali, véi? Mexeu. Eu vi mexendo. Sério? Deixa eu ver. Olha lá. Ah, meu Deus. Acho que tem um bicho ali dentro. Véi. Será que tá bem? Vai lá, vai lá. Olha lá. Galera, olha isso. Tem uma gatinha. Tem um gato, véi. Amor, abre aqui. Olha a chuva. Caraca. Tem um bichinho aqui dentro. Você tá falando sério? É sério. Olha isso. Ah, meu Deus. Véi, tá tudo molhado a câmera. Pera aí. Tá de boa? Tá vivo? Não sei. Eu só peguei. Ei. Deixa eu tentar limpar a câmera. Véi. Vamos continuar indo. Vai olhando aí. Mexeu, mexeu. Mexeu? Tá toda molhadinha. Meu Deus. Deve estar com frio, amor. Será que eu posso pegar? Ai, deve estar só... Oh, é um filhote, amor. Olha a cara toda suja. Olha a cara toda suja. Gente, que... O olho tá até fechado, ó. De sujeira. Parece que ela não gosta, amor. Olha o olho fechadinho de sujeira. Meu Deus do céu. Que judiação. Tadinha. Eu vou tentar colocar ela aqui pra ela aquecer. Olha isso, Amara, encolhendo. Cobre ela. Alguém deixou aí. Véi. Na chuva, véi. Juro. Que maldade. É sacanagem deixar um filhotinho assim na chuva. Qualquer bichinho, né? Tadinho. Tá encolhendo todinho, galera. Olha isso. Tá cobrindo aqui, ó. Tá ficando encolhidinha. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ver se eu fecho um pouco essa caixa e tentar dar uma secada na caixa aqui com a minha blusa. Porque... Deve estar muito frio. Agora me fala, quem que fez isso? Ó, alguém sem coração nenhum. Caraca. Dei uma olhada e não tinha outro gatinho, né? Mas, caraca, tomara que não tenha irmãos. Galera, a chuva tá aumentando muito, amor. Agora imagina, se ela estivesse lá nessa chuva... Como é que tá difícil de enxergar, velho? Tá muito difícil de enxergar. Meu Deus do céu. Tadinha. Ela tá aqui dentro. Ela dormiu. Posso falar uma coisa? Agora a gente entrou no viaduto que tá mais tranquilo de falar. A gente tá no túnel, mas a gente vai sair do túnel agora. Olha a diferença do áudio. Olha a diferença. 3, 2, 1... Faz muito barulho. Posso falar uma coisa? A pessoa tem que ser muito cruel pra fazer isso que fizeram com ela. Colocar dentro de uma caixa e jogar na rua. É muita maldade, de verdade. Inclusive, galera, a gente nem sabe se a gente vai poder ficar com ela, né? A gente tá só levando. Porque a gente encontrou na rua. Olha isso. A prioridade é salvar ela. Depois de salvar ela, a gente vê quem pode ficar com ela. Sim. Se ninguém puder ficar com ela, a gente vai ter que ficar. É, inclusive, no lugar que a gente compra ração pros nossos cachorros, comprar as coisas, lá eles pegam pra adotar, né? Não sei se é muito triste, porque eles ficam... Não, eu acho melhor o seguinte. Acabei de lembrar de uma pessoa que eu conheço que tava doida pra adotar um pet. Você tá zoando? Sério. Ai. A gente pode ver se ela vai querer adotar. Porque olha isso, gente. Ô, meu Deus, isso é um pecado. Ela tá dormindo tão encolhedinha e ela tava molhada. Tá dando pra vocês verem que o pelo aqui tá todo molhado? Eu tô falando ela porque eu olhei aqui e eu acho que é ela. Mas aí, às vezes, é ele também e a gente não sabe, né, meu bem? Não, mas pelo que a gente olhou, é ela. Caraca, mas tá chovendo, juro. Gente, tá chovendo demais. Agora me fala, como que a pessoa tem coragem de fazer isso com um gatinho? Com qualquer animal, né? Porque, juro, essa é muito cruel. Tomara, sabe? Às vezes foi uma gatinha de rua que teve filhotinho e ela já era da rua. Não, amor, não tem como, porque tá dentro de uma manta. Foi alguém que fez isso. É verdade, é verdade. Agora, sabe o que me preocupa? Ela tem irmãos, porque a gente olhou lá e não achou. Mas ela pode ter e pode ser que eles saíram da caixa, né? E isso tá me deixando muito preocupada. Meu Deus, pode ser. Mas a gente não viu nenhum, né? É, a gente procurou e, tipo, só tava esse aqui, né? E a caixa também é pequena, então não sei se tinha vários. Mas olha isso, amor. Olha que coisa mais fofa. Não mexe. Ela tá tão molhadinha aqui, eu acho que ela tá, tipo, assim... Nossa, que lugar quentinho. É, deixa ela fechadinha, porque tá bem frio hoje com essa chuva. Tá muito forte a chuva, inclusive. Deixa ela bem quietinha aí pra ela ficar de boa. Galera, juro, eu nem sei se meus cachorros vão aceitar, eles vão ter que aceitar, né? Se a gente pegar um gatinho, mas... Mas eu acho que eu vou conseguir, a gente vai conseguir. A menina que eu conheço, eu acho que ela vai ficar com anda. Ai, tomara, de verdade. Porque se ela não ficar, a gente vai ter que ficar até arrumar um dono, né? E ela vai ter que ficar separada dos cachorros por um tempo, porque tem que dar as primeiras vacinas e os primeiros remédios, né? Porque senão, pode passar algumas coisas pros cachorros. Mas juro, eu tô um pouco desesperada. A gente tá indo numa loja agora pra ver se compra algumas coisas pra ela. E aí, se a gente for, o Brenner vai ver com essa pessoa que ele conhece. Às vezes ele liga pra ela, né, meu bem? E a gente vê se a gente consegue encontrar, se ela quer ficar, né? A gente já leva hoje. Galera, tô aqui só pra fazer um takezinho rápido, mostrar pra vocês. A prima do Brenner quis ficar com a gatinha mesmo. Então, ela já tá aqui. Ela gostou muito de ficar nessa caixinha, assim. Então, a gente tá deixando. E é isso, agora a gente vai embora. E eu vou poder conversar com vocês. Mas ela tá bem, ó. Quer ver? E vai chamar a Luna, gente. Luna! Ela tá um pouco assustada ainda, tá vendo? Luna, quando solta ela, ela esconde. Tá vendo? Só quer dormir. Mas ela já tá bem. E tá encolhidinha, tadinha. Galera, tá bastante escuro aqui agora. Porque a gente já tá voltando, né? A gente deixou a gatinha lá. E eu tenho certeza que ela vai ser muito feliz. E é isso, gente. Acabou que já tá, tipo, de noite. Olha só. Tá de noite já. Eu acho que eu perdi o pique total pra ir em shopping. Tipo, nem tem mais a ver, né, Luna? A gente ir em shopping. Fiquei triste. É, a gente tá indo pra casa agora. E provavelmente a gente vai comprar alguma coisa lá perto mesmo. Nesses aplicativos de comida, enfim. Mas é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vlog bem malucão aqui. Foi um vlog, tipo, bem triste, pelo menos pra mim. Porque saber que tem... Essa a gente conseguiu fazer o resgate, né? Mas tem vários outros que a gente nem vê. Então, se você encontrar um bichinho aí na rua, pega, tenta ajudar, tenta doar. Às vezes você não pode ficar, mas outra pessoa que você conhece pode, entendeu? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu confesso que eu fiquei até um pouquinho chateada, mas faz parte, né? Deixa muito, muito like. Se inscreve aí no canal. Eu posto dois vídeos por dia. Então, amanhã, sai mais dois vídeos, tá bom? E se você perdeu algum, entra aí no canal e faz uma maratona, Natália e a E-mail. É isso, galera. Um beijo e tchau!